Música Olá, hoje nós vamos entender direito sobre as desapropriações com base nas leis vigentes e na jurisprudência como os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24, fixou que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Antes, já tínhamos o Decreto-Lei 3.365, de 1941, e adveio a Lei 10.257, de 2001. Bem, e hoje vamos esclarecer algumas das principais dúvidas sobre esse tema que sempre chama bastante atenção, não é mesmo, Samanta Peçanha? É isso mesmo, Tiago Gumidi. E temos quatro tipos de desapropriação, direta, indireta, confiscatória e sancionatória. Para conversarmos sobre a temática, já estamos aqui com Egon Bockmann Moreira, professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e também coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito Econômico pela instituição. Ele é mestre e doutor em Direito também pela UFPR, pós-graduado em Regulação Econômica e Concorrência pela Universidade de Coimbra e em mediação pela Harvard Law School e Strauss Institute Pepperdine Law School. Também é autor de obras jurídicas. Professor Egon Bockmann, bem-vindo ao Entender Direito. Olá a todas e todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema tão premente como é a desapropriação, sobretudo por estar ao lado do meu querido professor Sérgio Ferraz. Aqui o cumprimento. Para mim vai ser uma satisfação conversar do tema com vocês. Nosso outro convidado é Sérgio Ferraz, que é professor titular de Direito Administrativo da PUC do Rio de Janeiro, procurador aposentado do Estado do Rio, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, foi decano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, também consultor jurídico do Ministério da Justiça. É atualmente consultor jurídico e advogado militante e autor de obras jurídicas. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo também aqui ao Entender Direito. Tiago, muito obrigado pela apresentação generosa. É uma honra estar ao seu lado e ao lado da Samanta, participando de um programa de grande prestígio como é esse. E, além disso, contando com a camaradagem, a companhia, por que não dizer a cumplicidade, desse notável jurista que é Egon Bockmann. E vocês saibam do seguinte, Egon, ele agora quis mostrar que é mais ou menos aproximado no tempo da minha idade. Ele não vai conseguir, não obstante ele tenha cultivado uma bela barba, ele sem essa barba, ele é um garoto, é um jovem e de espírito será um jovem até que os dias, os meus dias terminem muito antes do dele. É um prazer e uma honra estar aqui. Bem, a gente citou logo na abertura do programa que há quatro tipos de desapropriação. A direta, a indireta, a confiscatória e a sancionatória. E é por essas definições que eu queria começar essa nossa conversa de hoje. Professor Sérgio, poderia nos explicar cada uma delas? E, a propósito, qual o conceito geral de desapropriação? Pois não. É preciso que se diga, e por favor, Tiago, não sinta acanhamento quando, na minha resposta, eu me delongar mais do que eu deveria. Faça as interrupções cabíveis, por favor. Na realidade, a desapropriação é a modalidade mais extrema de intervenção do Estado no domínio privado. Essas formas de intervenção vão desde a regulação do uso da propriedade, com base na Constituição, que diz que o direito de propriedade, ele está condicionado a uma utilização que seja encarnadora de uma função social do uso, vai por aí afora, em seguida, cria limitações, ou seja, o uso da propriedade, ele fica condicionado à observância de certas condições que são normativamente impostas. Por exemplo, na Constituição, existe especificamente o artigo 225, parágrafo 4º, segundo o qual o uso da propriedade tem que observar, nos casos em que haja a potencialidade de agressão ao meio ambiente, tem que observar certas limitações, certas imposições, certas restrições de uso. Também no texto constitucional existe a previsão do tombamento, que é uma forma de intervenção na propriedade privada quando se trata de bens de repercussão e de realmente significação cultural e que devam ser mantidos na sua inteireza para que todas as gerações possam usufruir desse bem que, na realidade, é significativo para toda a cidadania. Há também a previsão constitucional, logo no inciso 25 do artigo 5º, da requisição, ou seja, em certos casos, o poder público, seja para fins militares, seja para fins não militares, pode requisitar o uso da propriedade privada, fazendo posteriormente a reparação dos danos que decorrerem desse uso e, por último, existe a previsão constitucional, que foi citada logo na abertura por você, Tiago, e também pela Samanta, da desapropriação regular, ou seja, aquela em que, por motivação de necessidade ou utilidade pública ou interesse social, o Estado tira a propriedade, elimina a propriedade privada, tendo em vista a imperatividade de atender a uma necessidade pública, uma utilidade pública ou interesse social. Essa é a forma mais extrema de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, vamos, desde a regulação, na sua mais infinitesimal indicação, até a desapropriação, que é o sacrifício total da propriedade privada em razão dessas motivações constitucionais. Além da desapropriação, e essa desapropriação direta, existe, aliás, não como um subtipo, mas como um tópico procedimental, a desapropriação amigável, ou seja, o Estado se convence de que há necessidade pública, utilidade pública, interesse social, e entra em contato com o proprietário, procurando chegar a um acordo com ele, não judicializar essa intervenção, essa desapropriação amigável, quando chega a bom termo. A desapropriação indireta é, na realidade, esbulho, é simples, na verdade, ocupação pelo poder público, sem forma e sem ritos de direito da propriedade privada, para significativamente destiná-la a alguma utilidade pública, mas sem observância do devido processo legal, sem prévia indenização, sem justa indenização, sem a apresentação judicial da pretensão, ou seja, é um dado de fato. A desapropriação indireta é um fato. É o fato da ocupação, da invasão pelo Estado de um bem que é objeto de propriedade privada. Em terceiro lugar, virá a desapropriação sanção. Essa desapropriação sanção que é prevista nos títulos constitucionais, sejam da política urbana, seja da política rural, elas se destinam exatamente a fazer com que o bem preencha uma função social. No caso da desapropriação urbana, existe, inclusive, toda uma intervenção gradativa do Estado. O Estado, quando determina, por força, sobretudo, de leis municipais, o ordenamento do uso da propriedade privada, ele quer atingir um planejamento saudável para que a cidade seja saudável e a cidade possa expandir-se, ela possa progredir. E quando a propriedade privada não é utilizada na forma do que o plano diretor da municipalidade prevê, podem os municípios impor certos gradativos gravames, quais sejam a edificação compulsória, o parcelamento compulsório, a alienação compulsória, e, finalmente, a progressividade do lançamento do imposto predial ou do imposto territorial. E, finalmente, se nada der de certo, aplica-se, então, a desapropriação. Nesse caso da desapropriação sanção, a desapropriação é feita sem pagamento em dinheiro. É feita mediante títulos da dívida pública com certas cláusulas de correção que a própria lei prevê. E também é o caso da propriedade rural, não utilizada de acordo com aquilo que a economia e a dignidade humana consideram imprescindíveis. Nesse caso, também se faz a desapropriação depois de impossível condicionar ou canalizar a utilização da propriedade para um desiderado social. Existe também a desapropriação que é paga em títulos da dívida pública com cláusulas de correção monetária. Por fim, e peço desculpas pela extensão, por fim, temos a desapropriedade, na verdade, confiscatória, que é aquela prevista no artigo 243 da Constituição e que incide sobre terrenos usados para cultivo de plantas psicotrópicas e que não devam, por isso mesmo, ter o beneplácio da autoridade pública. Nesse caso, não há pagamento de indenização, é confisco. E essa é a distinção jurídica entre a desapropriação ou o confisco. Há ou não há reparação. Entre a desapropriação sanção e a desapropriação ordinária, a diferença está exatamente na forma de pagamento da indenização. Ela é prévia, justa e em dinheiro no caso da desapropriação comum e ela é, na realidade, satisfeita em títulos da dívida pública no caso da desapropriação sanção. Em pesquisas que fizemos, algo curioso é que há quem afirme que expropriação é o mesmo que desapropriação. Professor Egon, o senhor concorda? Veja bem, depois da magistral aula do professor Sérgio Ferraz, eu fico até acanhado de dar respostas. Mas o que nós temos aqui? Os dicionários não jurídicos, eles efetivamente identificam os dois termos como sinônimos, expropriação e desapropriação. Todavia, para o direito administrativo, eles têm um significado distinto. Expropriar para o direito administrativo significa apenas tomar forçosamente os bens de alguém, como no exemplo do professor Sérgio Ferraz, no artigo 243 da Constituição, no caso de propriedades que cultivem ilegalmente plantas psicotrópicas ou explorem trabalhos escravos. Isso implica, por conseguinte, a desapropriação e a destinação das propriedades para a finalidade social. Aqui nós temos uma diferença, porque a desapropriação envolve necessidade pública, utilidade pública, destinação social, uma escolha da entidade pública. E a expropriação é uma consequência da culpa do proprietário. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, no tema 399, de repercussão geral, ele diz que é necessária a prova da culpa. Logo, para o direito brasileiro, a expropriação é um ato que suprime o direito de propriedade devido à conduta do proprietário. Já a desapropriação, ela decorre da necessidade pública, do interesse público ou do interesse social ou eventual descumprimento da função social da propriedade, com o pagamento de justa indenização ao proprietário. No caso, portanto, da expropriação, não há indenização. No caso da desapropriação, sim, há indenização. Por isso é interessante que nós façamos essa diferença entre os termos para condição de estudo e sua aplicação. Professor Sérgio, mas há bens que não podem ser desapropriados, correto? É verdade, mas existe também uma extrema polêmica quando vamos cuidar de que bens são esses, não é verdade? Há bens que não têm significação econômica. Eu vou citar um caso que pode parecer muito extremo, mas que é possível, não é? Não se pode, por exemplo, desapropriar o corpo morto de alguém. De se há que interesse público haveria. Haveria para as escolas de direito, não é verdade? para as aulas de cirurgia e, por vezes, os cursos não dispõem de corpos suficientes para essas aulas. Poder-se ia pensar numa desapropriação de cadáver? Sim, em tese seria possível, mas, na realidade, seria até atentatório, seja a dignidade da vida humana, no caso, embora não haja vida, existe a lembrança da vida humana e, consequentemente, não há que se falar em desapropriação, seja por um outro exemplo que também vou dar, não há sentido em desapropriar o dinheiro, a moeda, de que alguém dispõe para, com esse dinheiro ou moeda, poder investir em outras funções ou em outras finalidades sociais, porque a moeda é simples meio de troca, meio de troca, meio de aquisição ou meio de investir e não há sentido algum desapropriar moeda para pagar com moeda. Não bastasse isso. Existe também a situação que precisa ser adequadamente estudada, mas que é muito polêmica, da desapropriação de bens públicos. Lembre-se que, quando iniciei a minha longa explicação inicial, eu falei no sacrifício da propriedade privada, mas, na realidade, também se pode pensar na ideia de desapropriar bens públicos. Admite-se no Brasil, tendo em vista até o GITAM do Decreto-Lei 3.365, que o Estado-membro desapropria bem dos municípios e que a União desapropria bem dos Estados e dos municípios. Mas a polêmica existe e acesa, sobretudo na doutrina, quanto à escala inversa. Ou seja, o município poderia desapropriar um bem estadual? O Estado poderia desapropriar um bem da União? Ou o Estado-membro poderia desapropriar o bem de um outro Estado-membro? Sobre isso, na verdade, graça à polêmica, não há uma resposta definitiva. Há mesmo casos raríssimos em que a matéria foi discutida. Tenho a lembrança de que o segundo parecer que eu dei na minha vida, portanto, nem digo há quantos anos tem, mas posso desgarantir que tem mais de 50 anos. O meu segundo parecer foi um caso muito interessante em que o Estado da Bahia queria desapropriar uma coleção de objetos sagrados do Estado de um colecionador que havia doado a sua coleção para o Estado de Pernambuco. E o Estado da Bahia, na época, ele era governado pelo falecido político de muito prestígio chamado Antônio Carlos Magalhães. O Estado da Bahia, naquela oportunidade, me procurou, inclusive, por via do seu procurador-geral, para que eu estudasse a matéria e apresentasse um parecer. E me lembro que concluí naquela oportunidade pela possibilidade, desde que caracterizado um interesse específico, um interesse facilmente comprovável para que essa coleção fosse trazida para a Bahia e não ficasse lá em Pernambuco. E havia o fato concreto de que, algumas semanas antes, o Estado da Bahia tinha criado um museu de arte sacra num dos mais belos casarões de Salvador, que é o Solar do União. Curiosamente, o governador de Pernambuco procurou um grande administrativista para sustentar o descabimento dessa desapropriação. Trata-se do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que, com as razões que ele tinha, como sempre, muito bem apresentadas e deduzidas, sustentou o descabimento dessa iniciativa do Estado da Bahia. Não vou fazer o que se chama hoje é um spoiler, mas, na verdade, vou dizer o que aconteceu. Não aconteceu coisa alguma. Os dois governadores, que eram do mesmo partido, se acertaram e, realmente, a coleção acabou sendo transferida para o Estado da Bahia e, hoje, enriquece o acervo desse Museu de Arte Sacra do Solar do União. E, professor Sérgio, aproveitando, quando a administração pública pretende realizar uma desapropriação direta, qual o primeiro passo? Ela expede um decreto? O que ocorre? Muito bom. Olha, eu aí tenho que entrar com certas noções personalíssimas. Por que eu digo noções personalíssimas, Samanta? Porque, na realidade, eu sou acostumado a polemizar e a sustentar pontos de vista que não têm aceitação unânime de todos os meus colegas estudiosos de direito. Para mim, todo e qualquer ato administrativo e a desapropriação é a culminância de atividades administrativas tomadas em concreto, ele é necessariamente processualizado. Então, o primeiro passo, para mim, é a abertura de um processo administrativo onde se declara qual é a utilidade que se busca com essa iniciativa de desapropriar. Procura-se saber quem é o proprietário. Faz-se o contato pessoal, o contato direto com esse proprietário. busca-se uma fórmula conciliatória. Administrar hoje em dia, tanto Tiago quanto Samanta, administrar é, na verdade, gerir consensos. Acabou o tempo do direito administrativo da autoridade superior do Estado. É preciso conversar, é preciso dialogar. Na realidade, se nada disso funcionar, realmente, uma vez havendo o acordo, nem é necessário expedir o decreto. Não havendo o acordo, é baixado um decreto declaratório de utilidade pública ou de interesse social. A regra é que esse decreto que vai instruir a ação de desapropriação é o documento inicial com o qual se propõe a ação de desapropriação. A regra é que esse decreto não seja suficientemente motivado. O que se diz, considera-se de utilidade pública para fins, aí fala-se genericamente, amplamente, sem detalhamento de um fim qualquer, vamos dizer, de construir uma BRXYZ no trecho A ao trecho B. As seguintes propriedades são atingidas por esse ato declaratório de utilidade pública. E aí vem todo um elenco de propriedades que devam sendo atingidas. Isso não é, no direito administrativo moderno, motivação suficiente. A administração tem que motivar. Motivar significa explicitar os motivos e ficar adestritas aos motivos que apresenta. por isso mesmo, já antecipando a eventual pergunta que viesse nesse sentido, existe uma tendência jurisprudencial e doutrinária da qual discordo, segundo a qual, quando o Estado declara determinado bem de utilidade pública para um certo fim genericamente posto, mas no curso do tempo resolve aplicá-lo em outra finalidade, também de utilidade pública, está livre para fazê-lo. A meu ver, isso é resquício de um tempo em que não se exigia, como deve se exigir presentemente do Estado, a motivação para todos os seus atos administrativos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, expede-se um decreto depois de exauridas as tentativas de uma solução conciliatória. Esse decreto é apresentado em juízo juntamente com uma petição na qual se pede a fixação do valor, o que será atingido realmente por uma perícia e em certos casos até pede-se a imediata introdução da ocupação do território pelo expropriante, o que se chama emissão na posse. Mas emissão na posse é um assunto mais complicado e, portanto, deixo para mais adiante nós entrarmos nessa seara na realidade muito rica e muito controvertida. Professor Egon, já na desapropriação indireta, não há um decreto expedido, correto? É necessário o ajuizamento de ação judicial pelo proprietário e, a partir daí, é que há o reconhecimento ou não se é uma desapropriação indireta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso aí para a gente. Explica esses pormenores, por favor. A desapropriação indireta, ela decorre de um fato da administração. Ela é um verdadeiro esbulho possessório que foi apelidado desapropriação pela prática, pela jurisprudência e pela doutrina. A administração pública, ela deixa de instalar o devido processo, ela deixa de expedir o ato que possibilitaria o ato expropriatório em si mesmo e ela, na verdade, apenas invade a área da pessoa privada. Ela se reflete, portanto, em decorrência disso, numa ação a ser ajuizada pelo proprietário em face da administração expropriante. Ela faz com que o proprietário tenha que dar início ao litígio judicial a fim de receber uma indenização por esse fato da administração. Existe um apossamento, uma situação de fato pela administração pública e se inverte, portanto, a relação jurídica e processual. Se na desapropriação, na ação de desapropriação, a administração pública é autora, na desapropriação indireta, ela é ré e essa, uma vez que já existe uma situação de fato consolidada, essa ação se destina a apurar a indenização a ser paga ao proprietário que foi desapossado de seu bem. E se o então proprietário não concordar com valores definidos pela administração pública, ele tem direito a apresentar defesa, é estabelecido um prazo para tanto? E afinal, professor Egon, é ou não possível impedir a desapropriação por parte do Estado? Vamos lá. Essa pergunta é bastante interessante e contempla vários aspectos que podem ser abordados. Em primeiro lugar, tradicionalmente, se diz que nas desapropriações ativamente propostas pela administração pública, não é possível discutir o mérito da desapropriação. A escolha pública decorrente da declaração de necessidade pública e da importância daquele bem para o Estado, para a administração pública. Todavia, há casos já registrados pelo Superior Tribunal de Justiça em que a desapropriação incide em desvio de finalidade ou incide na busca de um bem que não atende necessidades públicas. Tem um caso clássico de uma desapropriação em que o prefeito desapropriou a fim de que o imóvel fosse transformado num templo para a religião a qual ele, prefeito, professava. Aqui é um típico desvio de finalidade, tipo caso de desvio de finalidade. Nesses casos limites, é possível discutir e, eventualmente, impedir a desapropriação, o ato, a ação expropriatória de desapropriação para o Estado. Mas, de qualquer forma, normalmente na desapropriação direta, o poder público deve ofertar, como o professor Sérgio já disse, uma oferta de indenização que vai ser aceita ou rejeitada pela pessoa privada. Se a pessoa privada rejeitar ou, se porventura, ele quedar silente, não se manifestar, esse silêncio será tido como uma rejeição para todos os filhos de direito. Então, o Estado ajuiza a ação de desapropriação, ação essa que daí tem os seus prazos, o seu rito específico, a que a gente pode conversar depois, na sequência dessa nossa conversa aqui. Quanto à desapropriação indireta, é o proprietário lesado que tem a legitimidade ativa para propor a ação de desapropriação de indenização pela desapropriação indireta. Quanto à prescrição dessa ação, antes havia a súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça do STJ que fixava o prazo de ajuizamento por 20 anos. Ocorre que essa 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 súmula ela tinha por base o Código Civil Brasileiro então vigente de 1916 e é fato que a primeira sessão do STJ já decidiu no tema 1019 que o prazo prescricional é de 10 anos. Por conseguinte se porventura houver uma desapropriação indireta o proprietário tem o prazo de até 10 anos a partir do momento do esbulho possessório para ajuizar a ação de indenização. Professor Sérgio como ocorre o julgamento de desapropriação incluindo o rito da ação? Como é feita e validada a perícia do imóvel a ser desapropriado e outros pontos mais do julgamento? Muito bem apesar da denominação específica ação de desapropriação na realidade a ação de desapropriação é uma ação ordinária ela segue o rito ordinário do Código de Processo Civil ou seja há uma petição inicial em que o poder público aponta qual é o bem que pretende desapropriar das características físicas onde ele se encontra as suas dimensões e aponta um valor que deseja pagar para que possa adquirir aquele bem a essa petição inicial dessa petição inicial dá-se ciência cita-se o proprietário para que ele apresente a sua contestação essa contestação na forma do direito posto não vou entrar na polêmica que ele suscita essa contestação singe-se à discussão do preço que é oferecido pelo poder público se não houver concordância se houver concordância está resolvido celebra-se um termo de acordo e parte-se para as consequências necessárias a fim de fazer-se a transferência aquisição originária esse é um outro assunto mas a fim de fazer a transmissão da titularidade do bem para o poder público não havendo acordo que é geralmente o que acontece parte-se para a fase probatória essa fase probatória nas desapropriações ela é sobretudo uma fase pericial ou seja as partes se quiserem indicam seus assistentes técnicos e o juiz credencia o perito do juízo para que apontem realmente qual é o valor e justifiquem qual é o valor que eles técnicos no assunto consideram justo para que se promova a desapropriação após a perícia se ainda houver alguma prova a ser produzida por exemplo juntada de documentos eventualmente depoimentos de algumas pessoas experimentadas naquele fator que está motivando a desapropriação há uma manifestação final as alegações finais das partes e finalmente vai para o juiz que dá a sentença nessa sentença ele fixa o valor da indenização a ser paga é claro que toda e como qualquer sentença essa sentença é passível de recursos no segundo grau para os tribunais estaduais e pode até mesmo chegar aos tribunais federais sediados em Brasília tanto o Superior Tribunal de Justiça como se houver matéria constitucional posta desde o início até mesmo o Supremo Tribunal Federal pode ser convocado a dirimir a questão feito isso parte-se para a execução que em geral como se dá em quase toda e qualquer sentença dita condenatória do poder público aquele valor se transforma no que se denomina precatório e entra numa fila que Deus sabe quando que realmente irá ser pago a quem devia receber neste momento a exigência constitucional da prévia e justa indenização simplesmente vai para o espaço e professor Egon como é estabelecido o valor da indenização de desapropriação e qual o momento dessa aferição por quem ela é feita enfim vamos lá como o professor Sérgio mencionou o valor da desapropriação e do valor da indenização inicialmente é estimado nas desapropriações tradicionais diretas é estimado pelo poder público é feita uma oferta se porventura o proprietário não aceitar essa oferta o processo judicial é feito é feito um depósito judicial desse valor e desenvolver-se há uma perícia judicial a qual vai resultar os laudos periciais feitos por expertos no assunto sujeito de confiança do juiz as pessoas de confiança da parte vão resultar num processo instrutório o qual vai definir o valor do bem a ser a ser indenizado esse valor do bem será acrescentado a depender do caso de juros moratórios e a depender do momento de juros de juros compensatórios e de juros moratórios e professor Egon o professor Sérgio mencionou sobre valores anteriormente mas eu gostaria especificamente de saber como ocorre o pagamento por parte do ente público para o proprietário do bem desapropriado há diferenças entre a desapropriação para fins de reforma agrária em relação às outras certo? excelente tem toda razão a constituição brasileira já de há muito exige indenização justa ou seja corresponde ao valor real do bem expropriado e aí se incluem todos os prejuízos eventualmente suportados em razão da desapropriação justa e prévia em dinheiro exceto para os casos disciplinados de uma forma diversa na própria constituição como por exemplo a desapropriação por reforma agrária a indenização portanto ela vai ser paga em moeda corrente salvo a desapropriação para a reforma agrária da construção federal o artigo 184 e a desapropriação sanção que está na constituição artigo 182 para o 4º e na lei 10.257 o estatuto da cidade estas por reforma agrária a desapropriação sanção são pagos em títulos da dívida agrária são títulos públicos emitidos pelo pelo poder que está expropriando títulos da dívida agrária e títulos da dívida pública respectivamente e não em moeda corrente professor Sérgio se houver dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado o que ocorre com o pagamento do valor da indenização bem Tiago em situações como essas não se pode pensar que isso vai ficar rolando rodando no judiciário infinitamente a determinação é de que nesses casos o valor seja depositado transferido portanto o bem para a esfera do domínio público e os interessados que se dizem proprietários ou coproprietários que litiguem entre si para saber quem vai poder levantar esse depósito por vezes inclusive pode ser que várias pessoas tenham vários títulos de propriedade sobre partes do bem isso aí cada um levantará na medida daquilo que couber a cada um na identificação do quinhão de cada qual que está disputando a titularidade mas então é essa regra deposita-se passa-se imediatamente o bem para o domínio público e os interessados na indenização discutem entre si para quem deva reverter a indenização depositada e o STJ tem jurisprudência sobre eventual indenização da cobertura vegetal na hipótese de área de preservação permanente criada em imóvel particular essa seria hipótese de desapropriação indireta eu gostaria que o senhor professor Sérgio nos explicasse isso por favor a conservação da mata de uma determinada propriedade pode ou ser uma simples limitação administrativa ou ser pelo contrário um esvaziamento do conteúdo econômico do direito de propriedade quando ela for realmente tão apenas uma limitação ao gozo sem extrair a possibilidade ampla de gozo da propriedade e sem comprometer a significação econômica daquele bem o que temos é uma limitação administrativa e as limitações administrativas elas aderem ao bem elas são uma característica uma particularidade do bem as limitações administrativas por isso mesmo em geral não são geradoras de indenização por vezes entretanto a limitação dita administrativa ela exaure a utilidade do bem ou ela impede o efetivo gozo da propriedade nesses casos na minha visão e eu reconheço que o tema é polêmico nesses casos de esvaziamento da possibilidade de gozo ou da significação econômica do bem o que existe a meu ver é uma verdadeira desapropriação indireta ressalva entretanto que se trata de um tema polêmico professor Egon e o que o judiciário vem considerando acerca da invasão de um imóvel cujo processo expropriatório objetivando reforma agrária já está em andamento esse também é um tema bastante polêmico na verdade existe legislação a respeito existem visões antagônicas a respeito a invasão do imóvel prestar-se ia a acelerar a desapropriação ou a invasão do imóvel prestar-se a dificultar a produção da prova para avaliar o valor econômico do bem de qualquer forma a situação já possui uma súmula do STJ que é a súmula número 354 que dispõe que a invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária por conseguinte o poder judiciário trata a situação a invasão do imóvel independentemente da causa da invasão se ela tem intuitos nobres ou não a invasão como uma causa de suspensão do processo expropriatório e qualquer que seja a data da invasão ou mesmo a extensão da invasão se total ou mínima o esbulho processório essa invasão acarreta por conseguinte a suspensão do processo expropriatório se porventura houver invasão o processo fica suspenso e ainda sobre reforma agrária professor Egon o Ministério Público pode ou deve intervir em ações de desapropriação para a reforma agrária veja de usual e aqui eu posso até me socorrer do professor Sérgio depois mas de usual o Ministério Público intervém nessas ações nas ações de desapropriação ele intervém evidente não como parte mas intervém como munos público como fiscal do direito como fiscal da lei a fim de zelar pelo bom andamento e pelo bom desenvolvimento do processo expropriatório professor Egon quanto a eventual desapropriação diária concedida a exploração de jazida mineral quais os critérios para que isso seja possível eu gostaria também de saber se cabe indenização ao proprietário desse tipo de área quais as suas considerações desde a constituição brasileira de 1934 se a memória não me trai a propriedade da jazida ela não é do proprietário da superfície o chamado superficiário não detém a propriedade da jazida isso ficou positivado expressamente no artigo 176 da nossa constituição que determina que as jazidas são de propriedade da união logo o superficiário ou mesmo terceiros podem pedir a exploração da jazida a questão é se cabe uma indenização pela jazida ou se cabe uma indenização pela exploração pelo desenvolvimento da atividade econômica o STJ já confirmou um entendimento de que não cabe indenização pela mera existência da jazida uma vez que não é de propriedade do titular da superfície mas é de propriedade da união cabe uma indenização pela expressão econômica da lavra logo só cabe indenização em caso de jazidas quando a mina é explorada regularmente e não há cabimento de indenização no caso de não existir prova de exploração o STJ já tem um acórdão no recurso especial número 1.571.238 de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves que ele diz que há uma diferença fundamental entre a jazida não pesquisada e não concedida e a jazida em lavra isso é a mina em exploração regular aquela que não está em exploração não merece qualquer indenização portanto apenas aquela que está em exploração regular merece uma indenização quando atingida pela desapropriação ou quando revogada a concessão o STJ tem precedentes sobre o adiantamento dos honorários periciais nas indenizações por desapropriação indireta quais os pormenores do entendimento firmado pelos ministros professor Sérgio essa situação é realmente apenas a implementação da ideia de justiça e também da efetividade do processo bem como do princípio constitucional da duração razoável do processo de regra a regra processual é de que quem quer determinada quem tem o ônus de determinada prova é que deve pagar pelos encargos daí decorrentes isso na ação de desapropriação direta esses encargos são sustentados quando se trata do perito do juiz pela parte desapropriante ou expropriante e quando se trata da desapropriação indireta em regra ele poderá ser pago também pelo autor da ação de desapropriação indireta quando ele não deseja sobre a matéria controverter para depois se ressarcir ao final quando apurado aquilo que lhe cabe entretanto a verdade é que frequentemente o autor das ações de desapropriação indireta ou se retarda nesse pagamento ou até está impossibilitado de fazê-lo e nesse caso os cofres públicos devem fazer efetivável o adiantamento dos honorários periciais na medida em que ninguém deve ser forçado coagido ou credenciado para trabalhar por sua própria conta inclusive a gratuidade coativa do trabalho é constitucionalmente vedada então o entendimento de adiantamento do STJ vem ao encontro da ideia de celeridade no curso processual das ações desse tipo professor Egon e se a parte for beneficiária da justiça gratuita quem pagará esses honorários periciais vamos na mesma atuada do exemplarmente dito pelo professor Sérgio o que nós estamos diante do caso de desapropriação são casos do sujeito que tem o título de propriedade e esse título de propriedade é retirado por parte de uma ação seja jurídica seja factual do Estado quando o indivíduo que é expropriado para além de ficar carente do bem que ele era de sua propriedade ainda tem que arcar com as custas do processo há casos em que ele demanda justiça gratuita porque ele comprova ou pelo menos alega que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários periciais integram o conceito de justiça gratuita por conseguinte quem deve pagar nos casos de justiça gratuita é a administração pública expropriante ainda que a prova técnica tenha sido requerida pelo desapropriado pela pessoa privada em casos de justiça gratuita como a prova precisa ser produzida para defender o interesse da parte para que se faça a justiça se porventura houver justiça gratuita quem paga é a administração pública e aproveitando professor Egon no que se refere aos honorários de sucumbência em ação de desapropriação indireta por parte do Estado quais os critérios a serem aplicados para fixação de valores existe a respeito desse tema desse assunto a tese fixada no tema 184 pelo STJ que foi reiterada e reforçada na petição 1, 2, 3, 4, 4 o tema 184 diz que eu peço licença para a leitura o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 parágrafo 1º do decreto lei 3, 365 de 41 ou seja entre 0,5 e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente esse é o critério que deve ser observado nas indenizações professor Sérgio e cabe a emissão na posse do imóvel objeto de desapropriação feita com urgência e antes aproveitando eu gostaria que explicasse primeiramente para quem nos acompanha o que é a chamada emissão muito bem a emissão na posse significa exatamente a efetivação da posse do bem que está sendo objeto da ação de desapropriação antes de seu término ou seja antes de haver uma decisão judicial sobre a iniciativa expropriatória em razão de uma alegação de urgência que deve ser motivada e comprovada urgência de estar na posse do bem de imediato para que se cumpra a utilidade pública ou interesse público ou interesse social em circunstâncias comprovadamente assim postas é feita uma avaliação é feita a fixação de um valor este valor não corresponde ao efetivo valor total do bem é um valor para permitir a emissão na posse ou seja a entrada imediata e urgente na posse do bem e uma vez feito esse depósito autoriza-se o expropriante a ingressar numa situação de fato de utilização daquele bem ainda antes do término da ação mediante o pagamento de um valor provisório fixado pericialmente a meu ver esta cláusula tem toda a razão de ser mas como é posta na lei é na minha visão inconstitucional eu já disse isso em livro já disse sem parecer já disse o seguinte quando você entra na posse de um bem quando um terceiro seja esse terceiro um particular qualquer ou seja o terceiro um estado expropriante você esvazia totalmente a significação econômica do bem de que alguém é titular ele será titular até que a ação acabe está havendo a emissão na posse alguém está entrando no seu bem na realidade a entrada no bem significa inclusive em regra uma alteração de fato absolutamente removível incontornável e definitiva e a emissão é provisória mas os efeitos dela são definitivos imagine você uma desapropriação para construir um viaduto que o trânsito local superdimensionado necessita dele necessita muito dele muito bem a colocação de pilares pilotis plataformas de viadutos enfim as obras realizadas para essa obra urgente são de tal natureza e de tal extensão que o bem não só perde praticamente toda a sua significação econômica como ele nunca mais voltará a ser aquilo que ele era antes da emissão na posse então a emissão na posse em certos casos sempre que isso acontece ao tempo incondicional feita com mediante um depósito simbólico de um valor que só é fixado para emitir alguém na posse do bem desnatura o preceito constitucional da justa e prévia indenização por quê? porque o titular não tem mais alçada alguma não tem uso mais gozo nem gozo algum sobre aquele bem de quem ele permanece sendo titular podendo evidentemente pendurar o seu tismo de propriedade na parede se assim achar que é decorativa que essa forma decorativa é válida mas a invasão e é uma invasão autorizada judicialmente ela se perfaz mediante a perda da significação econômica do bem e por isso nesses casos para mim ela é incondicional ainda sobre a emissão professor Egon quando há desapropriação de terra para fins sociais o valor indenizatório a ser pago ao proprietário é aquele calculado na data da emissão ou na da avaliação do bem de usual quem calcula o valor na data de emissão é a própria administração pública ela calcula o valor que ela reputa adequado para indenizar e muitas vezes como o professor Sérgio destacou esse valor chega a ser um valor irrisório por conseguinte para submeter o valor a justa indenização a ser pago ao proprietário ao contraditório a ampla defesa ao devido processo legal de usual salvo exceções o valor da indenização ele deve ser contemporâneo ao da avaliação e o STJ tem várias decisões nesse sentido porém tem decisões também que consignam que o caso concreto pode dissociar os valores quando porventura se na data da emissão o bem avaliado de uma determinada forma e depois quando da avaliação judicial por circunstâncias eventualmente alheias às partes o brinde sofre uma desvalorização brutal isso não significa que o proprietário que foi limitado foi retirado aquele patrimônio dele ele tem que ser indenizado a menor porque ele desde então já estava sem a titularidade do bem mas a regra é a regra e as exceções devem ser interpretadas restritivamente é que o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação e para o proprietário que não concorda ou está insatisfeito com a desapropriação indireta professor Egon é possível o ajuizamento de ação judicial contra o ente público correto e qual o prazo prescricional para esse tipo de demanda vamos lá aqui a ação a ação ela há de ser ajuizada porém já existe uma situação de fato a desapropriação indireta ela constitui um estado de fato diverso que implica a perda da posse da propriedade a perda da posse e o registro da propriedade está em nome do sujeito não importa dizer que essa ação ela há de buscar uma indenização e o prazo prescricional aplicado e a primeira sessão do STJ já consolidou isso no tema 1019 do sistema de recursos repetitivos o prazo de 10 anos e deu aplicação portanto ao parágrafo único do artigo 1238 do atual código civil brasileiro agora eu quero ouvir os dois professor Egon e professor Sérgio primeiramente professor Sérgio o STJ no tema repetitivo 280 considerou que são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos e por esse entendimento conclui-se que tais juros restituem não só o expropriado que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada mas também abarca a expectativa de renda considerando-se a possibilidade de um imóvel ser aproveitado a qualquer momento ou até mesmo ser vendido eu gostaria que o senhor primeiro professor Sérgio pontuasse para a gente o que esse entendimento consolidado expressa e qual a relevância dele para quem vivencia uma situação dessa pergunta realmente importante inclusive porque essa orientação não é tão afastada assim no tempo diria mesmo que ela é razoavelmente recente os juros compensatórios na desapropriação eles são de certa maneira equivalentes à ideia de lucro cessante ou seja aquilo que alguém deixou de perceber ou de ganhar porque tinha uma expectativa consistente de fazer com que essa potencialidade se transformasse em algo palpável e real e se vê impedido de fazê-lo por circunstâncias de fato ou de direito que retira a possibilidade do gozo ou a possibilidade do uso o STJ a meu ver andou bem o fato de o bem ser improdutivo é uma opção do proprietário que pode inclusive a qualquer momento fazer a sua utilização ou por vezes nem fazê-lo porque não tem condições financeiras também para tanto de toda maneira o valor de um bem não é só o valor daquilo que existe sobre o bem não é só um valor de benfeitorias ou apenas um valor de construções ou de utilizações ou de cultivos ou de criações é também o bem que potencialmente de acordo com os costumes os hábitos da região ou as características da propriedade poderiam potencialmente ser traduzidos pecuniariamente então os juros compensatórios eles correspondem não só aquilo que realmente poderia ser realizado a qualquer momento como também elas representam uma integralização da potencialidade econômica do bem expropriado professor Egon na verdade essa questão estou de pleno pleno acordo com o professor Sérgio ao aplaudir a decisão do STJ porque a desapropriação implica um sacrifício do direito da parte esse sacrifício significa que o indivíduo não vai poder utilizar aquele imóvel para qualquer finalidade se hoje ele é improdutivo amanhã ele perde todas as oportunidades que ele porventura teria e isso ficou um pouco mais acentuado se o Tiago me permite avançar um pouco na temática no enunciado da tese 282 do STJ que trata os detalhes desse cabimento isto é a tese 282 também dizia trata de aferir incidência de juros compensatórios e qual a temporalidade desses juros compensatórios e recentemente isso foi modulado alterado por assim dizer na petição 12344 do Distrito Federal que seccionou os momentos de incidência e de cálculo isto é a partir e com base numa medida provisória que foi reeditada 99 vezes quer saber se existe alguém que conhece ainda a redação original dessa medida provisória o que se passou com ela nessas 99 vezes mas o que o que o enunciado ficou revisto e como é que ele ficou consensado a partir de 27 de 9 de 99 que é a data de publicação dessa medida provisória se exige prova pelo expropriado da efetiva perda da renda para incidência de juros compensatórios porém desde 5 de 5 de 2000 que é a data da publicação de uma outra medida provisória a medida provisória 2027 dígito 38 se veda a incidência de juros em imóveis com índice de produtividade zero logo a situação vai precisar cada vez mais o exame caso a caso para ferir juros compensatórios em imóveis improdutivos você entendeu direito hoje sobre desapropriações agradecemos a participação do professor de direito e advogado Egon Bockmann Moreira professor muito obrigada pela entrevista sou eu quem agradece meus parabéns pelo desenvolvimento do programa meus parabéns pela pela forma de comunicação e de alcance social das informações de direito e meu muitíssimo obrigado especialmente por poder sentar-me ao lado ainda que virtualmente do meu querido professor Sérgio Ferraz eu também agradeço a participação do professor consultor jurídico e advogado Sérgio Ferraz professor muito obrigado pela entrevista caríssimos amigos vocês foram realmente anfitriões os anfitriões mais desejáveis que os entrevistados podem querer pessoas compreensivas claras na formulação das indagações contar com a presença do Egon que é um velho amigo por quem nutro não apenas amizade mas admiração foi também um privilégio da minha parte e não só este programa como o Superior Tribunal de Justiça podem sempre contar creio que digo falo isso agora até em nome do Egon também pode contar não só com a minha presença mas a presença dele também estaremos sempre à disposição de vocês e se você quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no Youtube além disso estamos em podcast nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência é isso pessoal até a próxima tchau tchau a gente se encontra em breve e aí também eu já e aí a gente se encontra